Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Tatiane Souza e hoje nós vamos falar a respeito de reuniões. Muitas reuniões, solução ou armadilha? Bom, reuniões fazem parte do dia a dia de qualquer gestor. Para que você possa resolver algumas coisas, você precisa reunir a sua equipe, explanar as suas ideias, ouvir as ideias deles e assim coletivamente vocês decidirem a melhor forma de agir. Pois bem, às vezes o que nós percebemos é que um excesso de reuniões acaba atrapalhando o dia a dia dos colaboradores, o dia a dia da equipe e faz com que a equipe não consiga executar todas as deliberações que foram discutidas nas reuniões. Então, para você gestor, sim, é muito importante que você perceba e que você tenha uma comunicação eficiente com a sua equipe através de reuniões produtivas. Mas, muitas reuniões podem atrapalhar o desempenho da sua equipe ao invés de ajudar. Quando você precisar resolver alguma coisa que seja individualmente, não que seja pontual de algum integrante da sua equipe, não reúna todos os outros integrantes para que eles participem do assunto por melhor que sejam suas intenções. Porque, lembrando novamente, isso pode fazer com que eles percam a produtividade do dia a dia. Assuntos pontuais, reuniões individuais pontuais. Assuntos que têm a necessidade de o coletivo criar, aí sim você desenvolva reuniões para isso. E sempre se atente a algumas dicas. Primeiro, horário de início e horário de fim da reunião já previamente programados. Não permita que os integrantes da sua equipe cheguem atrasados nas reuniões. E o pior de tudo, não chegue você atrasado nas reuniões. Segunda dica muito importante. Estabeleça um plano para que, um planejamento para que essa reunião realmente seja assertiva através de uma pauta previamente definida. Na sequência, se você precisa de informações que vão ser utilizadas na reunião, já solicite aos membros da sua equipe que leve prontas essas informações para que vocês também possam aproveitar, aproveitar da melhor maneira esse tempo reunidos. Dessa maneira, eu tenho certeza que as suas reuniões serão muito mais assertivas e que você não precisará desenvolver diversas outras reuniões para alinhar os assuntos de necessidade da organização, de necessidade da sua gestão. Bom, espero ter contribuído aí com o dia a dia, com o seu dia a dia através dessa dica. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca mais essa oportunidade. Escreva-se, receba diariamente as nossas dicas de carreira, de gestão e de processos de recursos humanos e fique aí engajado e comprometido junto conosco a trazer assuntos altamente relevantes. Então, se você tem um assunto que você gostaria que nós tratássemos em nossos vídeos, por favor, faça um comentário aqui logo abaixo desse vídeo para que realmente a gente possa ser assertivo também com a sua expectativa. Te espero então no nosso próximo post. Tchau, tchau!